E o presidente Lula deu continuidade à agenda de compromissos internacionais. O presidente esteve hoje no Uruguai e participou de solenidades com o presidente do país. Na declaração à imprensa, o presidente uruguaio, Luiz Lacalhepo, informou que a reunião com Lula foi composta por duas partes. A primeira para tratar questões de infraestrutura, como a internacionalização de um aeroporto e a construção de uma ponte e uma hidrovia em locais próximos da fronteira entre os dois países. Na segunda parte da reunião, os presidentes falaram sobre o relacionamento entre Brasil, Uruguai, Mercosul e outros países. E para resumir, o Mercosul que nós queremos precisa ser um Mercosul moderno, flexível e aberto ao mundo. Lula afirmou estar completamente de acordo com as ideias do presidente uruguaio sobre o Mercosul e explicou as ideias que tem para promover a modernização do bloco. O que eu disse ao presidente Lacalhepo e tenho dito aos meus ministros é que nós vamos intensificar as discussões com a União Europeia e vamos firmar esse acordo com a União Europeia e firmar esse acordo. Para que a gente possa discutir apenas um possível acordo China e Mercosul. O presidente brasileiro acenou positivamente para os pedidos sobre obras de infraestrutura, assumindo compromissos e prometendo discutir o assunto com ministros. Lula finalizou o pronunciamento dizendo que espera contar com o Uruguai na briga por uma nova governança mundial. Com mais países participando, onde haja mais países que participem, com mais países no Conselho de Segurança da ONU, que mais países se integrem ao Conselho de Seguridade da ONU e sem direito aberto. E sem direito aberto. Aí a ONU será mais representativa. Na tarde desta quarta-feira, dia 25, após o encontro na residência oficial do presidente uruguaio, Lula também participou da cerimônia de outorga da medalha Mais Verde, concedida a ele como forma de reconhecimento pelos esforços feitos em defesa ao meio ambiente. A prefeita de Montevidéu, capital do Uruguai, afirmou na cerimônia que Lula é um exemplo, porque o programa Fome Zero é cuidar do planeta, da mesma forma que proteger a Amazônia do desmatamento. Após o evento, Lula fez uma visita ao ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, com quem tem uma relação de amizade. Olha, Sully, durante a visita de Lula ao Uruguai, o presidente defendeu um acordo entre a China e o Mercosul, mas tentando destravar também um acordo que está agarrado desde 2019 entre o bloco e a União Europeia. Os dois também falaram sobre obras, questões importantes que envolvem os dois países. Conta pra gente, Sully. Exatamente, Elias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse que é possível, né, a gente ter esse acordo aí entre a China e o Mercosul. O presidente, ele viajou para o Uruguai para conversar com o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, para poder afirmar esse compromisso de discutir aí também o fortalecimento do Mercosul. E diante das negociações avançadas entre o Uruguai e China para o estabelecimento, então, de um acordo comercial independente entre os dois países. Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes é preciso destravar este acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo, ele havia sido aprovado em 2019, após 20 anos de negociações. E esse acordo comercial, ele precisa ser assinado pelos parlamentos de todos os países dos dois blocos para começar a valer. E como você disse, Elias, os projetos de infraestrutura para a integração do Brasil e do Uruguai também foi tema aí do encontro entre os dois presidentes. E uma das questões judiciais do presidente Luiz Lacalle Pou é exatamente o apoio do Brasil para a internacionalização do aeroporto da cidade de Riviera, que faz fronteira seca com o Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. O presidente Lula afirmou que vai discutir essa questão prontamente com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. O Uruguai também defende a ampliação da ponte que liga as cidades, de Jaguarão no lado brasileiro e Rio Branco no lado uruguaio. Segundo Lula, as discussões sobre essa obra começaram ainda no seu primeiro mandato. E ele disse que pensou que essa ponte já estava pronta. E hoje ele soube que, olha, as obras nem começaram. Ele vai assumir novamente esse compromisso de fazer essa ponte. E Elias, ainda no encontro, Lacalle Pou falou sobre a criação também de uma hidrovia na Lagoa Mirim e na Lagoa de Patos, que vai ser importante para os dois países. Então, são futuros acordos que a gente vai ter entre o Brasil, também entre o Uruguai, que vai fortalecer a nossa relação com esse país e que a gente segue acompanhando se essas obras vão também acontecer nessa nova gestão do governo Lula. Pois é, Sula, a gente segue acompanhando também todos os detalhes e, claro, novas informações, atualizando sempre os nossos telespectadores. Muito obrigado pelas informações, Sula.